Meu trabalho será voluntário para sensibilizar e mobilizar setores da sociedade em torno de ações que possam garantir melhoria na vida das pessoas. Começo pelo apoio ao que acredito ser uma das bandeiras mais relevantes e com maior resultado a médio e longo prazo. Os cuidados e o estímulo ao desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. O momento mais importante para a organização das habilidades e das competências humanas são os primeiros anos de vida. É nesse período que nossos filhos percebem que são amados e aprendem a amar.